Olá, queridos, tudo bem? Eu sou a Aline Santana e este é mais um Dica Musical, dando continuidade ao tema anterior. Qual? Qual? Como cantar no tom, vídeo 3, dessa vez trabalhando a percepção de vocês sem instrumento algum, de referência a não ser o seu próprio. Qual é? A voz. A voz é um instrumento de sopro, o seu instrumento de sopro, que tem que ser afinado. E como é que toca bem esse instrumento? Trabalhando os ouvidos, tá bom? Os ouvidos são os dedos, tá? Metaforicamente falando, que você vai ter que usar para tocar bem esse teu instrumento. Não tem outra alternativa, queridos. A gente canta o que a gente ouve. Então, se você quer saber mais, fica comigo até o final do vídeo, beleza? Antes de mais nada, aquele lembrete de sempre, né? Inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo, dê seu like aí, beleza? Não esquece disso tudo, não. E passa aqui na descrição do vídeo, porque sempre tem coisa boa para você. E aqui temos, ó, aqui, olha aqui. Já estou vendo daqui, ó. Curso de técnica vocal online, para você que quer estudar e quer assimilar, de verdade, aprender as técnicas de canto profissionais, ok? Você que quer cantar bem, que quer dominar os mecanismos que te facilitam a colocar os encaixes corretos, usar o controle de apoio, respirar corretamente, alongar as suas notas, trabalhar a afinação, descobrir a sua extensão e tantas outras coisas. Esse curso trabalha desde alongamento a melismas, passando por tantos temas importantíssimos para você. Então, meu amigo, minha amiga, não perde essa oportunidade, não. Passa aqui e descubra como cantar melhor adquirindo esse material, o material que eu elaborei para você, ok? Então, vamos lá. Falando do tema. Como cantar no tom vídeo 3, tá? Agora, nós vamos usar os intervalos que nós aprendemos, acredito eu que você já memorizou, reforçando a seguinte ideia, que o 1 é o som que eu escolho aleatoriamente. Vamos lá. Se eu escolher começar com pá, eu vou ter que pensar naquelas musiquinhas. Agora, eu vou te dar uma outra dica que no vídeo anterior eu não usei, tá? Porque é assim, conhecimento é acumulativo. Então, vamos lá. Se você não percebe, não está conseguindo ainda trabalhar essa ideia das trocas, ai, como saber se eu estou fazendo o intervalo certo, se eu estou cantando a música certa? Além de você ouvir as músicas para pegar bem a referência da melodia, o que as vozes estão cantando, você tem que ter a música no ouvido para poder usar essa ideia da referência, você também pode usar aquela contagenzinha, que desde que você se entende por gente, você já ouviu, tá? Qual? Aquela escadinha, né? Aquela escalinha. Eu ia fazer mais. Todo mundo já ouviu. Você já ouviu isso, né? Então, vamos ficar só com cinco notinhas, ok? Sendo que o 1 pode ser 1, pode ser 1, pode ser 1, pode ser 1, pode ser 1. E o 1 é 1, esquece o nome de nota, o 1 é o som, tá bom? Então, vamos lá. O meu 1 vai ser... Então, para eu saber que eu estou fazendo os intervalos certinhos... Ah, vamos lá. Cantei Brasil, do 1 para o 2. Brasil, Brasil... Olha o som, tem que prestar atenção no que eu estou cantando. Brasil... Ah, será que eu estou cantando certo? Vou conferir. Parará, 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 Brasil... Porque eu estou usando aquela contagem, daquele sonzinho que eu já tenho na minha cabeça, já no meu ouvido, desde que eu me entendo por gente, tá? Então, para conferir, use essa ideia. E ver o intervalo que você está usando, para ver se está certinho ou não. Hoje, nós vamos trabalhar com vocês a seguinte ideia. Passar pelos 12 tons. Por quê? Ok, meus queridos? Não adianta você decorar algo. Você tem que entender e se condicionar a acertar em quaisquer que sejam as tonalidades. Isso vai te ajudar em muitas coisas, se você não tem noção. Por exemplo, vou te dar uma noção breve aqui. Você vai poder trabalhar em todas as tonalidades. Você não vai ter mais dificuldade nenhuma em se manter no tom, porque o seu ouvido já vai estar acostumado, tá? Uma outra coisa, abertura de voz vai te facilitar muito. Uma outra coisa, você pode também usar essas noções, essas trocas de intervalos, para condicionar a sua musculatura no encaixe certo, no registro certo. Isso não é ótimo? Então, vamos lá. Usando a referência que eu passei para vocês, nós utilizaremos aqui para trocar os 12 tons, o quê? O salto de quarta e a queda de quinta. O intervalo, a referência do... Ouvir, ouvir, pararará... Certinho? Ouvir... E agora o meu ouvir, o som do meu ouvir, vai passar a ser a nota que eu vou partir para fazer o pulinho para baixo, de 5. Para começar a cantar o Flintstones. Flintstones, tá? Quero que você use o seu ouvido agora. Agora você vai pensar sempre assim. Ouvir, Flintstones. Ouvir, Flintstones. Ok? Eu vou fazer primeiro, você vai trocando comigo, depois você tenta fazer sozinho. Ou então castiga no replay aí, para estar sempre trabalhando essa sua informação aí no seu ouvido. Ok? Vamos lá de som aleatório. Pá, pá, pá. Cada troca eu marco um, porque eu tenho que marcar 12 vezes. Guarda isso. Cada troca eu marco um, porque eu tenho que marcar 12 vezes. 1, 2, 3... Pá, pá, pá. 1, 2, 3... Lá, 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 Flaming Stones Lá, 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 playstones. Lá, 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 lá. Pode voltar para você ver se eu não terminei no mesmo tom que eu comecei. Por quê? Porque eu gravei bem a troca de intervalos. Cada troca que eu marcava, eu aqui, ó, reforçava a minha contagem para saber realmente quantas tonalidades eu já troquei. E aí, o que acontece, meu querido? Eu descubro que, aê, meu ouvido já está treinado. Eu já consigo me manter na tonalidade, trocar os registros de ouvido. Isso é ótimo, um ótimo treino. Pega isso e estuda, tá? E se você quer trabalhar... Ó, você percebeu que entre um momento e outro, estava caminhando para grave, 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 grave. Eu não vou cantar mais grave do que eu possa. E aí, o que eu faço? Oitavei. Subi uma oitava. E daí, o que eu tenho que fazer rapidamente no compasso? Você viu que eu estava presa há um tempo, né? O que eu tive que fazer? Eu tive que trocar de registro. Passei de peito para a cabeça, para a máscara, para a voz mista. Vamos dizer assim. Alguns momentos foi cabeça, tá? Alguns momentos foi voz mista que eu usei. Ou seja, você trabalha aí num beat acelerado, as trocas de registro, que é o que acontece na música. Você está cantando. É isso que acontece quando a gente está fazendo esse treino. Gostou da dica? Espero que sim. Isso aqui é um material. Então, pegue isso aí, estuda, ok? Espero vocês nos próximos vídeos do Dica Musical. Lembrando que tem curso de técnica vocal, tá? Para você aprender a fazer essas trocas de registro aí e muito mais. Espero vocês no próximo vídeo do Dica Musical. Tchau, tchau.